E aí galera, Reverset aqui em Fala e se inscreve no nosso vídeo. Nesse vídeo que eu vou mostrar como que vocês pegam uma Nitro aqui no contrato de troca. Primeiro você vai precisar comprar 10 dessa aqui. Ixi, já compraram essa merda. Caralho, estão cobrando tudo mesmo. Caralho, acho que é a sétima. Deixa eu ver quantos que eu juntei. Seis, sete, oito, nove. Para finalizar, comprar uma Desk. 10. Caralho. Agora vai ser uma Nitro, hein? E aí Pedro? O que você acha? Vai ser uma Nitro agora? Boa sorte. Olha lá. Nitro. Nitro. Please. Caralho, mano. Vai lá, Nitro. Aí, caralho. O que saiu? Uma Nitro. A Nitro? Aham. E quatro Nitro. Testado em campo. Tá valendo? Seis reais, cara. Não valeu esse investimento. É isso aí. Falou. Tchau.